O que é o voto? O que é o voto? Aqui há algum tempo houve um determinado sindicato que entrou numa unidade hotelária de referência nesta região e foi expulsa pelos trabalhadores. Foi expulsa pelos trabalhadores porque os trabalhadores estão satisfeitos e estão contentes e continuam a divulgar o destino Madeira. Fazem parte do destino Madeira. E eles estão satisfeitos e estão a trabalhar bem. E é por isso que nós somos considerados também, pelo segundo ano consecutivo, a melhor região insular do mundo. E, portanto, se alguém tem preconceitos, é à esquerda. Se alguém tem que se adaptar, é à esquerda. Este galardão deve-se à arte de bem-receber. Deve-se a esta região que sempre soube receber e acarinhar os seus turistas. Sempre soube se adaptar às novas realidades. Também este Governo, apesar de muitos apregoarem que não tem plano estratégico para o turismo, é verdade que tem um plano estratégico para o turismo. É verdade que já existe uma estratégia para o turismo. Eu vejo aqui a estratégia para o turismo da Madeira 2017-2021. Este documento esteve em discussão pública e eu não vi nenhum partido, nenhum partido ser uma opinião. E como é que vem? Para aqui dizer que não há estratégia para o turismo.